Fala galera, beleza? Alex Luriect aí na área Mais um vídeo aí do nosso canal, galera, te analisando aí a vitória ontem do nosso Fluminense, né? 2x0 sobre o Argentino Júnior Um resultado muito bom, né? Que nos deixa aí nas quartas de finais aí da Libertadores Estamos agora, estamos agora aguardando, né? O nosso adversário Pode ser o Olímpia do Paraguai ou o Flamengo, né? O primeiro resultado foi 1x0 o Flamengo aqui no Maracanã E eles vão jogar quinta-feira, né? Então a gente vai estar aguardando aí o adversário O Fluminense tem que estar preparado para pegar qualquer adversário Quem quer ser campeão tem que pegar qualquer adversário, né? Eu sei que cada um tem uma preferência, mas aqui a gente tem que estar preparado, beleza? Para a gente estar preparado não só temos que ficar felizes com o resultado É claro que a gente fica feliz com o resultado A gente estaria muito triste hoje se ontem a gente tivesse sido eliminado Mas a gente tem que se programar para os próximos adversários e melhorar o nosso time, o nosso futebol Para a gente poder ser campeão Eu acredito que o Fluminense tem time para ser campeão Eu acredito que o Fluminense tem time para chegar na final e disputar o título e ser campeão Agora, estar jogando futebol para isso? Na minha visão, não Na minha visão, não Mas podemos? Podemos Então assim, a gente vai fazer uma análise aí da partida de ontem E aí a gente, primeiramente, galera, a gente vai estar olhando lá a escalação, né? Do Argentino Júnior e do Fluminense ontem Pela... uma artezinha da Comebol Vamos dar uma olhada aqui na escalação? Rapidamente, vamos lá Então, galera, está aí a escalação do Fluminense, né? Não tem mudança nenhuma, né? Só entrou o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo Marcelo suspenso, né? Fábio Felipe Melo e Nino Diogo Barbosa e Samuel Xavier André, Lima e Ganso Keno, Cano e John Harris Beleza? O time deles, eles vieram com o terceiro goleiro reserva Por quê? O primeiro foi expulso, né? Na partida de ida Naquele lance com o Diogo Barbosa E o segundo se machucou Então esse menino aí é um menino novo, né? Jovem, do Argentino Júnior Lanzilota Esse deve ser o nome, né? O segundo é o de César e Vilauba O Minisale O Redondo, que é o filho do Fernando Redondo O craque, né? Que jogou na seleção da Argentina Cabreira, Moiano, González Montiel Muito bom Não é o Montiel lá do River Plate Mas é o Montiel muito bom de bola Um pontinha Chato Deu muito trabalho pro Samuca, né? No primeiro tempo O Camisa 8, o Rodrigues E o Gondú O Gondú foi o que deu o chute do Argentino Júnior no primeiro tempo O Centravantão Grandão, né? Que entrou no lugar do Do Paraguai Lá, que eu esqueci o nome dele agora É... Que também é o centralmente bom do Argentino Júnior Que não jogou ontem contra a gente Porque Ele tava machucado, né? Então assim, o Gondú Formou a linha A linha de ataque ali Porque eles jogaram no esquema 5-4-1 Tá? Falando em esquema A gente vai dar uma olhadinha agora Aqui na estatística da partida Vamos dar uma olhada aqui, galera Aqui tá a estatística, né? Do... Do... Do jogo, tá? É... Oito chutes do Fluminense Cinco do Argentino Júnior Três chutes no alvo do Fluminense Tá? Esses três chutes no alvo do Fluminense Eu vou enumerar pra vocês Foi aquele chute Primeiramente Uma cabeçada do Cano Né? O cruzamento do Cano Porque no primeiro tempo Teve aquele lance lá do Cano lá, né? Que tentou cobrir o goleiro novamente Eu acho que ele foi muito Fominha, tá? Eu sei que nem sempre ele vai conseguir Fazer aqueles gols Que ele fez lá contra o Vasco Nem sempre vai conseguir, né? Então assim O João Ares tava sozinho do lado dele A gente tava jogando muito mal No primeiro tempo Não teve chance nenhuma E ele poderia ter tocado ali pro Ares Que tava sozinho Poderia ser O primeiro gol do Fluminense E ele tentou fazer um golaço E não conseguiu Então foi a única tentativa Do Fluminense no primeiro tempo Aí no segundo tempo Teve essa cabeçada do Cano O cruzamento do Cano Que foi o único lance também Que eu vi o Cano na partida O gol do John Kennedy E o gol do Samuel Xavier Por isso os três chutes Do Fluminense ao gol, né? E eles não tiveram nenhum ao gol Eles tiveram esse chute do Gondú No primeiro tempo, né? Que raspou ali A trave ali do Do Fábio Um passe errado do Cano O Cano apareceu No primeiro tempo Nesse momento Ele deu um passe Desplicente pra trás, né? Aí o cara do Argentino Júnior armou Um passe pro Gondú O Gondú chutou E quase o gol dos caras, né? No final do primeiro tempo No último lance Do primeiro tempo Isso Posse de bola Quase 70% É de costume O Fluminense Mas essa posse de bola, galera Por isso que eu gosto De vir na estatística aqui Pra gente poder Ver os problemas Do Fluminense Essa posse de bola Que teve alguma criação Para pra pensar Teve alguma criatividade Essa posse de bola Resultou em chutes ao gol Essa posse de bola Resultou em quê? Ou essa posse de bola Foi lá atrás Entre os nossos zagueiros E o volante Apenas isso Sem coragem Pra agredir Sem uma objetividade Dos nossos volantes O nosso meia Eu nem falo Porque eu não vi o Ganso No primeiro tempo Eu vou falar sobre a partida Então aqui 67% de posse de bola Mas sem agressividade nenhuma Sem nada Tem aí os outros lances Então a gente vai voltar aqui Pra gente poder, galera Ver as escalações aqui Tem as escalações aí A gente jogou no 4-3-3 E eles jogaram no 4-5-1 Beleza? Foi isso 4-5-1 não 5-4-1 O que foi o primeiro tempo? O primeiro tempo Até eu notei aqui Foi esse lance Fluminense toca pra trás Toca pro lado Toca pra lá Toca pra cá A gente nos junta Fechadinho Esse Gondú aí Dando trabalho ali Ao Fluminense O Milito Ele reversava Uma hora ele fazia A linha alta Uma hora ele fazia A linha baixa Fazia a linha alta Porque a nossa saída de bola É muito lenta Com o Samuel Xavier Samuel Xavier não Com o André Felipe Melo Principalmente O André tá muito lento Nessa saída de bola O Lima não ajuda Ele também O Lima Ele não ajuda Essa saída de bola Então o primeiro tempo Assim Eu vou fazer uma análise Coletivo E depois individual O Fluminense Não fez nada Então assim O Milito Com o 5-4-1 Conseguiu prender O Fluminense No primeiro tempo E Alex E por que o Fluminense Não conseguiu fazer nada No primeiro tempo E jogou tão mal E ficou ali Preso ao planejamento Do Milito No 5-4-1 Porque o Argentino Júnior Ele tem limitações Tá galera Se ele tem Cara melhores Ali pra jogar ali Com esse Milito Milito não Com Esse 18 Montiel Que é bom Ele até Joga na lateral ali Mas é um bom lateral Tá Bom lateral O Fluminense Podia ficar de olho nele Acho que ele foi até expulso Porque ele brigou no final Mas é um bom lateral esquerdo Tá Bom lateral esquerdo Esse Montiel Gostei do Redondo E o outro Centravante lá deles Que eu esqueci o nome Também Muito bom de bola Então assim O primeiro tempo Por que não aconteceu nada No Fluminense Por que o nosso O setor nosso São duas situações Primeiro Esse modelo 4-3-3 Eu não gosto Tá Porque fica um modelo Posicional Não gosto O Keno Ele não faz as jogadas Do dinizismo Tá Então é um dinizismo Estéreo O Keno Ele fica preso Na lateral Na ponta esquerda No máximo Que ele faz É ajudar ali A recompor ali Ao lateral E ele nem fez isso Muito ontem Achei ele muito Indisplicente Tá Um toque pra trás No final do primeiro tempo Que quase gerou o gol Do Argentino Júnior Ele num um contra um Não conseguiu levar Ninguém num um contra um E outra coisa Nesse modelo 4-3-3 Ele acaba sacrificando O John Arias Porque o John Arias Tem que ficar mais preso Na direita Não é aquele Arias Que circula Né O meio de campo Do Fluminense Que flutua Que às vezes está na esquerda Às vezes está na direita O John Arias Quando ele jogava Ano passado Em 2022 O Keno nem fazia parte Do plantel do Fluminense Que ele chegou esse ano O John Arias Rendia muito ali Com o Keno Com o Alexander Com o Ganso Com o Matheus Martins Que estava no elenco E esse ano Alguns jogos Que deu certo No 4-3-3 São alguns jogos Quando está muito O time lá Está muito fechado E o Keno está no dia inspirado Aí tudo bem Mas geralmente O ponta Para poder Quebrar linhas aqui Tem que ser jogada Muito rápido Eles estão fechados Eu gosto do 4-3-3 Com contra-ataque Eu gosto do 4-3-3 Quando o time lá Adversário Está precisando do resultado E vão para cima De qualquer jeito Aí você pode puxar Um contra-ataque Mas no modelo do Diniz Que é troca de passe Troca de posição O Keno Acabando com o Dinizismo O 4-3-3 Será que o Diniz não enxerga isso? Eu tenho certeza que sim Lá é a declaração dele E outra coisa Só o Ares Só não É só o Ares Que o Keno prejudica Nesse 4-3-3-9 O Diogo Barbosa também Porque o Diogo Barbosa Não tem característica Igual o Marcelo Para cair pelo meio O Marcelo Muito das vezes O Marcelo Não faz linha de fundo O Marcelo Ele joga aqui E corta para o meio O Marcelo Ele corta para o meio Então O Keno Com o Marcelo Até se dá bem O Keno Com o Marcelo Até se dá bem Porque o Keno Ele fica preso Na ponte esquerda Ele vai para o fundo Quando ele consegue Mas o Marcelo Faz o facão para o meio A gente vê muito O Marcelo chutar Às vezes está no meio Às vezes está na direita Então o Marcelo É um lateral Barra meio Hoje em dia O Marcelo Não é um lateral Lateral Se tivesse uma cobertura Melhor para o Marcelo Eu botaria o Marcelo Aqui Sinceramente Depois a gente fala Sobre isso Numa posição aqui Como segundo volante Como homem do meio de campo Um 4-4-2 Porque o Marcelo É muito criativo Mas então assim O Keno Com o Diogo Barbosa Quebra o Diogo Barbosa Porque o Diogo Barbosa Ele é um lateral lateral Ele vai muito para o fundo O Diogo Barbosa Vai muito reto Ele não faz aquele corte Para o meio Como o Marcelo faz Entendeu? Então o Keno Quando está Diogo Barbosa e Ares Ele quebra os dois Ele quebra o Dinizismo Obriga o Ares Ares a ficar na direita Ele geralmente Não está conseguindo Um contra um E também o lateral Quando é o Diogo Barbosa Também fica prejudicado Beleza galera? Então assim O Fluminense não teve Criatividade nenhuma É tanto que a gente Não teve gol O chute é gol nenhum Mas por que Que isso aconteceu? Por dois motivos Saída de bola lenta Marcação alta Do Argentino Júnior Tá? Eu achei A muito Os zagueiros Estão muito sem coragem Para poder Principalmente O seu Nino O seu Nino Toda hora Ele volta para trás Não é aquele Nino Que rompia as linhas Que tentava Ajudava também Numa transição O Nino Está muito burocrático Toda hora Toca para trás Toda hora Toca para trás O Felipe Melo Com toda a sua deficiência Física Mas ele com a bola Nos pés Ele ainda consegue Fazer lançamento Consegue ainda Às vezes agredir Tá? Então o Felipe Melo Na saída de bola Está melhor do que o Nino O Nino é melhor Recomposição Né? Tática Né? Mais força física E tal Não tem comparação Mas na saída de bola O Felipe Melo Para mim ainda é melhor Do que o Nino Lógico que eu não quero O Felipe Melo titular Tá galera? Vou fazer uma observação De ontem Da partida de ontem Aqui está o André Que também está demorando Muito a sair Né? Jogando E principalmente Duas peças aqui Que o nosso médio de campo Tá 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 morto Primeiro Que a gente tem uma peça nula Aqui Né? Na ponta aqui Que fica a parada Aqui que é o Keno Que eu já analisei ele E fica o Lima E o Ganso Sem O Lima Que não faz o papel Do Alexandre Que é o volante Box to box Que pega a bola E faz a transição Rápida Pra poder sair de bola E pegar o time adversário Né? De Desatento Né? A gente não tem esse cara Que faz isso Desde que o Alexandre saiu Não é o Martinelli E não é o Lima O Daniel Poderia ser Porque o Daniel Fez isso na época Do Diniz em 2019 O Daniel Com a marcação Que o Lima tem Que é zero Eu prefiro o Daniel Com a marcação Do Lima zero E a marcação Do Daniel Eu prefiro o Daniel Com a transição Que o Lima não tem E o erro de passe Que ele está tendo Entre ele e o Daniel Eu prefiro o Daniel Beleza? Então assim O Lima é uma peça nula E eu quero saber Por que que ele é titular Quem puder falar aí Me explica Por favor Né? Ah Ele tem o mesmo empresário Do Diniz E se isso é colocado Na balança Eu não tenho como provar Isso é ridículo Bertolucci Sim Né? Diz que é o mesmo empresário Não sei se é o Bertolucci Porque eu ouvi falar Mas eu sei que é o mesmo empresário Do Diniz e do Lima Seria isso? Não acredito Cara Então enfim Não vou nem me estender Nesse assunto Eu não tenho prova Enfim Eu não gosto de me estender Em assunto que eu não tenho como provar Mas assim Nada justifica A titularidade do Lima Alex O Lima é um pangaré? Você não queria ele? Não Eu não critiquei a contratação dele Eu acho que o Lima Pode ser uma boa peça Pro plantel do Fluminense Entrando no segundo tempo Por exemplo Quanto o Palmeiras O nosso time Tava muito fraco Eu até falei isso Na última análise Fisicamente Na estatura Que o Palmeiras Tava ganhando Em todas as bolas aéreas E na imposição física Com o John John Com o Rios Com o Gabriel Menino Porque são caras maiores Então a gente tinha Léo Fernandes baixinho E Daniel baixinho Todo mundo ali Muito baixinho Dião Maras baixinho André André não Era o Martinelli E O Lima no segundo tempo Quando entrou Ele melhorou um pouco A imposição física do Fluminense Ele não errou o passe Ele melhorou um pouco O meio de campo do Fluminense Contra o Palmeiras Mas quando ele Começa jogando Não dá nada certo Porque o que ele tem que fazer Que é a transição Ele não faz Ele erra a passe Ele toca pra trás Ele não tá com confiança Então assim Ele não marca Ele marca com o olho Pode perceber O Lima tá sempre distante De alguém Ele não faz marcação Pressão Então eu não sei O que ele faz De titular no Fluminense E tá prejudicando O meio de campo do Fluminense E o Ganso Vamos falar do Ganso O Ganso Muitas das vezes Galera Eu tava observando Ele joga aqui Por trás dos volantes Com um falso Camisa 9 Ô Ganso Você não é falso Camisa 9 Eu acho que Foi na época do Odair Do Roger Que falava que ele era O falso 9 Você não é o falso 9 Você é o camisa 10 Você tá vendo que o time Tá com dificuldade De transição De armação Porque os zagueiros Eu já critiquei o Nino Não faz essa transição mais O Lima A gente não conta com ele Né Aí fica ali O John Wally Sobrecarregado Na direita Cadê o Ganso O Ganso tá escondido aqui Então Ganso Você tem que recuar mais E pegar a bola E distribuir o jogo Você tem que assumir A responsabilidade sua Né Ficar escondido ali Por trás de volante Ou as vezes Quando ele tá caído Aqui na lateral Igual o Nenê Fazia Lembra do Nenê O Nenê Era muito assim No Fluminense Pô É o único que a gente Pode falar assim Pô Tem condições A gente sabe Que o Ganso Tem condições De jogar muito mais O cara se esconde Pô Aí vai na coletiva Perguntar Não pode perguntar Ah a gente ganhou E tal Não pode perguntar Eu vou falar do Diniz Daqui a pouco galera Então assim O primeiro tempo foi isso O único lance nosso Foi o primeiro tempo Foi o Lima Né Que ele apareceu Uma roubada de bola Do Lima Né Que ele tocou pro Cano O Cano queria fazer Outro gol do meio de campo Contra o Vasco Já critiquei Isso pra mim É fominha Porque o Ares Estava aqui do lado Sozinho Ah mas o Cano É fominha Ele sempre chuta Tá calma aí Mas eu tenho que fazer Análise pro meu Fluminense Não é individual não Ele quer fazer outro gol É puscas Quando entra Uma beleza Mas é difícil Cara É difícil Nem sempre ele vai conseguir É difícil o lance Tinha três Tinha três zagueiros Aqui na frente dele E o Ares sozinho Era só tocar pro Ares Foi o nunca O único lance do Fluminense De perigo Do Fluminense No primeiro tempo Aí você vê Era 72% De posse de bola No primeiro tempo Nenhum chute ao gol Que posse de bola é essa Que mentira é essa É assim que a gente Vai chegar na final Que vai ganhar Libertadores Com esse futebol aí Com o Lima Com o Ganso Se escondendo Com o Keno Quebrando ali A flutuação É o estilo O estilo do jogo Do Fluminense E o Diniz Não está enxergando isso Vamos ver Porque aí Por que eu falo Que o Diniz Não está enxergando isso Porque são várias partidas Que a gente tem jogado assim Se você estiver falando Alguma besteira Vocês podem falar No comentário São várias partidas O Keno fez duas partidas Muito boas Aí no Brasileiro Foi contra o Internacional E teve um outro jogo Que ele foi bem sim Tá Mas Geralmente Não está dando certo Esse esquema Quando no segundo tempo Eu achei Até o PVC Falando direto Pô tem que tirar o Lima Tem que tirar o Lima Aí o Diniz volta Com o mesmo time A mesma postura O mesmo futebol Para o segundo tempo Então para ele Estava bom Estava bom Ou ele quer falar Mostrar para todo mundo Que ele está certo E todo mundo está errado Ô Diniz Você vai se afundar Você pode estar por cima Agora Estar no Fluminense Estar nas quartas Estar na seleção brasileira Mas se uma pessoa Não é humilde Ela não reconhece Suas falhas Para poder crescer Uma hora Ela vai Uma hora vai dar ruim Uma hora vai dar ruim Na vida Então assim Ele voltou com o mesmo time O senhor Fernando de Nino Fez uma mudança Aí depois ele fez Uma mudança Eu não vou nem comentar muito Que para mim É a mesmice de sempre Ele pega o Felipe Melo Tira o Felipe Melo Bota a Martinelli aqui E puxa o André Para a zaga Beleza? Puxa o André Para a zaga E aí Mudou em que O Fluminense? Se o nosso problema Era o meio de campo A criação O Martinelli Não adiantou em nada Porque assim O André Ficou preso lá atrás O Martinelli Também Não teve ontem Uma boa Também Ficou burocrático ali Nem viu o Martinelli Muito no jogo Não mudou em nada O Lima E o Ganso Permaneceu em campo E o Argentino Junos Tinha botado ali Um reserva ali Que eu esqueci o nome dele Esse aqui O Nuz Não é isso? É Esse tal de Nuz Aqui Esse Nuz Aqui Infernizou O Fluminense Vamos falar aqui Galera Vamos ser justos Porque eu sou justo Na minha análise Se o juiz quisesse Dar pênalti No lance do André E também expulsado Não sei se foi antes Ou depois Do lance da expulsão Poderia Poderia Por causa disso Que o Argentino Junos Foi eliminado? Não Acho que o Argentino Junos Também foi muito Queria muito Levar o jogo Para os pênaltis Não teve muita Objetividade Ficaram catimbando Mas se o juiz Quisesse expulsar E dar o pênalti E se marcasse Para mim Não seria roubo Nem contra o Fluminense O pé do André Pega aqui No cara sim Ele chegou o pé Muito alto E o André Não estava bem Na partida Galera Não estava bem Teve um lance No primeiro tempo Que ele foi sair Jogando de novo O cara do Argentino Junos Roubou no primeiro tempo Quase fez o gol O lance lá Do pênalti Eu acho que ele poderia Proteger mais E não chegar por trás Fazendo alavanca Encostando Tem muitos lances Que o juiz não marca? Tem Mas é interpretação Mas se o juiz Marcar Estaria errado? Não Se expulsar Estaria errado? Não Porque a jogada Foi uma jogada brusca O pé dele levantou muito Pegou sim E cortou por trás Da orelha do cara Então Eu aqui não vou Ficar fazendo análise Só em favor Porque eu sou fluminense Não galera Beleza? A gente aqui vai fazer Uma análise justa Se fosse para expulsar O pênalti Seria justo Tá bom? Mas não foi por isso Eu tive que falar O torcido fluminense Tem que aguentar Até os 72 minutos Do segundo tempo Para poder ver Esses dois caras Que não fizeram nada Um que não tem transição Que não faz criação Que não marca no meio de campo E o outro que atrapalha Esse esquema do fluminense Porque fica preso Igual num poste ali Na ponta esquerda E não faz uma jogada De transição Não vai Enfim Já expliquei sobre o Keno Então só em 72 minutos Que o seu Diniz Vai e muda Essas duas peças aqui E aí o fluminense melhora Melhora por quê? O Danielzinho Ele Marca a mesma coisa Do que o Lima? Pode ser Mas ele tem muito mais Objetividade Toque de bola Tem mais coragem Mais ousadia Ele sempre tenta O lançamento Beleza? Diniz Você conhece o Daniel O Daniel jogou com você Não tem que ser medalhão Ou ser O jogador Que você gosta Tem que ser titular Não Tem que ser Tem que ser meritocracia Tem que entrar os melhores E o John Kennedy O John Kennedy Mais uma vez Contra o Palmeiras Deitou e rolou E hoje E ontem Contra o Argentino Júnior Ele entrou ali Deu um passo ali Brigou ali Na pequena área ali Com o cara do Argentino Júnior Tocou pro Samuca E o Samuca Abençoado Fez aquele golaço de novo Ó Vou te falar O Samuel Xavier Depois que tomou o abraço Daquele rapaz Lá em dezembro de 2021 Tem que achar essa galera Esse cara aí Tem que achar ele Pra dar um abraço No Lima Dar um abraço No Ganso Dar um abraço No Keno Tem que abraçar Uma galera ali Abraçar o seu Fernando Diniz Pra ver se sai A teimosia da mente dele Pra ver se abre A mente dele Porque a gente Quando critica Que Porque Poxa Quando o Diniz Voltou Eu fiquei muito contente Pelo futebol Que apresentou Em 2019 Mas o Diniz Tá engessado Em muitas situações No Fluminense Com Escalação Com mudança Com esquema tático Com jogadores que ele preferencia Relacionado a outros Que ele não está sendo meritocrático São várias situações Que eu tenho que criticar o Diniz Tá Então assim O Fluminense Depois que fez essas mudanças Por incrível que pareça Coincidência Fez o primeiro gol A briga ali Do John Kennedy ali Né Porque Ele Bota esse gás na partida Golaço do Samuel Xavier E aí Aquela confusão Da gente ir no Júnior Esse papapá Que ele já estava nervoso Pelo lance lá do pênalti Que ele não marcou E tal E aí No O Daniel Né Um passe Ah mas qualquer um Daquele passe Será? Será? Você já viu o Lima Daquele passe? Você tem visto o Ganso Fazer esse passe Pra frente? O Ganso tem condições? Muita Mas o Ganso só toca pro lado Então O Daniel achou O John Kennedy John Kennedy De forma inteligente Segurou aqui na linha Pra não ficar impedido Deu-lhe um corte bonito No zagueiro E pimba O goleiro ainda tocou na bola Bateu na trave E entrou Por que não o Diniz? Vamos falar agora aqui Do Diniz Né Porque as mudanças Pra mim que tiveram feito Foi John Kennedy E Danielzinho O Marlon entrou no final Né Ali No lugar do 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 Cano Né Pra dar uma segurada Aí ele botou O André De novo na sua posição E o Matheus Martinelli Pra mim Ontem Não mudou em nada O estilo do Fluminense Tá bom? Então assim O Argentino Junior É um time muito bem armado Tem Ideia de jogo Muito bem Fundamentada Pelo seu técnico Os jogadores Eles colocam isso em prática É um técnico muito bom Né Mas um técnico aí Pra Será que o Mário Bittencourt Olha pra esses técnicos estrangeiros? Mais uma vez O Caixinha Do Red Bull O Antônio Oliveira Do Cuiabá O técnico lá Do Tajeres Que eu já fiz um vídeo Falando dele Né Que eu esqueci o nome dele agora Esse técnico aí Do Argentino Junior O Milito Tem o técnico Do Independente Del Valle Beleza? Tem vários técnicos bons Aí na América do Sul Habla Ou fala português Né De Portugal Então assim Vamos dar oportunidade aí Seu Mário Quando o Diniz Fica lá na seleção Né Quando ele ficar de ver lá Porque eu acho que isso vai acontecer Vamos olhar pra esse mercado aí Mário Bittencourt Esse assunto mais pra frente Então assim É Pra terminar O Fluminense Foi isso Tá Só melhorou lá Com os 72 minutos Do primeiro e do segundo tempo Quando entrou O John Kennedy E o Danielzinho Beleza? Foi isso aí O jogo do Fluminense Muito perigo ali Do Argentino Junior Acertar um contra-ataque Fazer um gol Muito Muito perigo Muito perigo O Fluminense começou a ocorrer Muito risco De ser eliminado ontem E o Diniz Vamos lá analisar o Diniz A declaração dele ali Pra resumir Na entrevista coletiva O time do Argentino Junior É um time muito bem armado Eles tinham marcação baixa Marcação alta O time do Argentino Junior Deu muita dificuldade pra gente Parabéns A sua análise Sobre o Argentino Junior Foi perfeita Mas e você fez o que Pra mudar? Aos 72 minutos Do segundo tempo Foi isso? Aí você fez algo Pra mudar Que a galera Tava pedindo Desde o final Do primeiro tempo Ou melhor Eu já entraria Sem o Lima No time Beleza? Ou Tiraria o Cano E voltaria pro 4-4-2 Ali com Cano E JK na frente Como ficou legal Contra o Palmeiras Deixava o Ares ali Solto no meio de campo Junto com o Ganso Poderia até entrar com o Lima O Lima e o André No 4-4-2 Porque eu acho que o Lima Pode até render alguma coisa No 4-4-2 Mas quando não fica 4-3-3 Pra deixar Lima ajudar o Ganso Pra armar Esquece Esquece isso aí Esquece O Lima não tem essa capacidade Com o Ganso Não tem Aí a declaração Do Argentino Juniors Foi essa Então assim O Fluminense não jogou Por causa do Argentino Juniors Foi isso Aí o Fluminense não jogou Contra o São Paulo Por causa do São Paulo O Fluminense não jogou Contra o Curitiba Por causa do Curitiba O Fluminense não jogou Contra o Botafogo Por causa do Botafogo Aí é fácil demais Né Diniz? Não jogou Contra o Esporte Cristal Aqui no Maracanã Que a gente quase foi eliminado Por causa do Esporte Cristal E quais são as suas soluções Diniz? Voltar com o mesmo time Quanto o Grêmio? Com o Lima E com o Ganso Ali no 4-3-3 Com o Keno Parado lá na frente Lagompoche Que não consegue fazer nada É complicado, cara Então assim Ele sabe o que tem que fazer O Diniz não é burro Mas ele É teimoso, né? É muito teimoso Enfim, galera Então assim Tem jeito o Fluminense? Tem O Fluminense pode jogar no 4-4-2 Sem o Keno Beleza? E deixar o Germán Cano E o John Kennedy Aqui no ataque, galera Se a gente tem um volante Que faz transição Como o Alexandre fazia Pode ser até que o Keno Entre ali no segundo tempo O Keno seja calado O Marcelo aqui na lateral esquerda Mas nesses jogadores aqui Nesse modelo Não dá certo Não dá certo Porque o Lima Não faz essa transição O Keno com o Diogo Barbosa Eu vi que não dá certo Porque os dois ficam No mesmo espaço do corredor E o Diniz tem que enxergar isso O Diniz tem que fazer mudança A gente tem que cobrar isso, galera A gente pode ser eliminado Na próxima fase Poxa Entendeu? Eu quero ser campeão Vocês também Então assim A nossa crítica é pra isso A gente quer ser campeão E aí A gente agora vai Analisar aqui Os jogadores individualmente Pra mim Os perebas Vou falar assim O que não deu em nada É Lima Pra mim E Keno E depois Em terceiro lugar O Ganso Porque não deu criatividade Nenhuma pro Fluminense Fica se escondendo Atrás de volante Tá? Mas assim O Keno e Lima Disparado O seu Fernando Diniz também Porque a culpa é dele É ele que escala E tem visto isso Constantemente Não foi somente ontem Não foi um jogo pontual O Fluminense Tá muito parado Muito posicional E isso fica fácil Pra qualquer time Marcar a gente Aquele Dinizismo De troca De passo De criação Não tem acontecido Não tem chegado Bola no ataque A gente só deu Três chutes a gol ontem Com 70% De posse de bola Infrutífera Que os zagueiros Ficam tocando Pro lado e pro outro O Nino também Tem crítica O Nino não tem feito Aquela transição O André também Tá muito lento Né? Tem que Focar mais Espero que você Não esteja pensando Lá fora André calma Vai chegar O teu momento Tá? Mas eu acho Que o modelo Também prejudica Muito o meio De campo Do Fluminense Esse modelo Com 4-3-3 Então assim O Fluminense Agora Os melhores Da partida Pra mim Foi O Samuca Mais uma vez O iluminado Samuca Desde 2022 Tá mantendo Esse bom futebol Aí Poxa Eu acho O Samuca É um cara Muito humilde Muita gente boa Torço muito por ele Um dos melhores Laterais direitos Aí do Brasil Tá? Pra mim É ele O menino Lá do Flamengo Tem mais quem Na minha mente Assim Não tem muita gente O Bustos Do Internacional Eu vi o jogo Do Inter ontem Muito bom jogador Também O lateral direito Do Inter E aí O outro Pra mim John Ares Depois Por incrível que pareça O Keno saiu O John Ares Ficou solto E o John Ares Apareceu muito mais No segundo tempo Quando o Keno saiu Porque o Keno Prejudica o Ares também Então foi o segundo Melhor pra mim E o JK O JK O terceiro melhor Porque eu Fez o urso Fez o urso De novo O moleque Tem que ser titular Ali no ataque Não pode sair Ele não pode sair O Keno tem que ser banco Pra mim O time ali Tem que ser 4-4-2 Deixando o Ares Solto Tá E o Ganso De sobreviso Ganso de sobreviso Se continuar Nessa preguiça Nessa indolência Nessa falta De aparecer De personalidade A gente pode testar Ali O Daniel No lugar dele A gente pode testar O Léo Fernandes Porque não O Marcelo Uma vez ou outra No meio de campo Deixando o Diogo Barbosa Na lateral Ah Eu vi muita gente Falando Ah o Marcelo Mas o Marcelo Faz o meio de campo Já quando é lateral Sim Tudo bem Mas quando o Marcelo Faz isso E cai pra lateral A gente tem que ter Uma recomposição Aqui nas costas dele Muito legal Beleza O André O Martinelli O Alexander Quando voltar Quando o Alexander Fazia muito bem isso Porque assim Deixa o corredor Ali na lateral esquerda E ele já tem 35 anos Então assim Tem que tomar muito cuidado Então assim Pra mim foi isso Beleza galera O Danielzinho também Entrou bem Entrou Deu uma dinâmica Entre Daniel e Lima Pra mim Prefiro o Daniel Lima pra mim Também é banco Então a gente vai jogar Agora contra o Grêmio Libertadores agora Só no dia 23 De agosto Vamos esperar Nosso adversário Quinta-feira E quem vier Veio Vamos esperar E é isso Beleza galera Deixa seu like aí Curta o canal Se inscreva aqui No canal Alex Flurreact A gente faz react também A gente faz análise Aí pós-jogo Às vezes quando a gente Bota uma matéria Do Fluminense aqui no canal Só quando tem alguma coisa Assim Relevante Não sou muito De ficar passando notícia Galera Eu não sou repórter Eu sou torcedor Então assim Mas a gente faz react Que eu gosto da zoeira também Valeu Se inscreve aqui no canal Deixa aquele like E até a próxima E saudações tricolores E saudações tricolores E saudações tricolores E saudações tricolores